Olá, primeiro ano! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal da Tia Rose. E hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a regrinha do Cedilha. O que usar? C ou Cedilha? Usamos a letra C para substantivos simples, como cegonha, cascudo, caranguejo, casa, camelo. Substantivos são nomes dados a pessoas, animais, plantas e coisas. Tudo que é nome também é um substantivo. Atenção! Só podemos usar o Cedilha quando depois dela vierem as vogais A, O, U. A junção do Cedilha com a vogal A, O, U provocam o som SÁ, SÓ, SU, que encontramos em palavras como dança, palhaço, açúcar. Entre outras palavras, como liquidação, balanço, calça, lenço. Uma regrinha importante, uma dica para você. Preste bem atenção! A letra Cedilha nunca é usada em início de palavra. Já a letrinha C, com as vogais E, E, I, usamos sempre em início de palavras e também no meio, como na palavrinha CÉU, SACI, CEBOLA, CIRCO. O Cedilha também é usado quando queremos indicar uma ação. Veja o exemplo, observe, o nosso peixinho está degustando, ele está almoçando. Então, observe a escrita, almoço, almoçar, é uma ação. Outra imagem, abraço, abraçar. E esta, nadar, natação. Quando há verbo, usamos SÃO. Verbos são palavras que indicam uma ação ou um movimento, assim como esta figura. Agora, vamos praticar a leitura com palavras com C Cedilha. Observe e leia comigo. Uma curiosidade do fundo do mar. O ouriço do mar, este animalzinho que você vê na imagem, é um animal marinho. Ele tem o corpo redondo, coberto por espinhos. Existem ouriços do mar de diferentes cores. Preto, marrom, vermelho, roxo e rosa claro. Agora, observe a escrita, ouriço do mar. E aí, o que você achou desta curiosidade do fundo do mar? Agora, é com você aí da sua casa. Observe este exemplo, siga o modelo e complete o exercício. Interpretar, interpretação. Assombrar, assombração. Cantor, canção. Eleger, eleição. Patinar, patinação. Agora, é com você aí da sua casa e o seu livro didático. Observe com bastante atenção toda a nossa aulinha de hoje e siga o exemplo para completar os exercícios do seu livro didático. Beijos e até a próxima aula. Não se esqueça de enviar fotos da sua tarefinha. Tchau! Tchau! Tchau!